Esse atendimento remoto não consegue fazer alguns atendimentos, por exemplo, de perícia, como a Mariana falou. Nesse tempo, como é que aconteceu esse atendimento? Bom dia. Bom dia, bom dia aí os telespectadores. Na verdade, o INSS, ele trabalha com um grupo de segurados, né, bastante vulnerável, até mesmo pessoas que são acometidas aí dessa doença, eles vão procurar as agências do INSS. Então, o INSS, ele precisa seguir um protocolo aí de atendimento para que essas coisas aconteçam de forma segura, tanto para o segurado quanto para os nossos atendentes, que é os servidores do INSS. Então, esse atendimento, de fato, ele é bastante complicado e a gente precisa aí, né, ter um tempo maior para a gente conseguir montar nossas estruturas. Com relação aos serviços, esses serviços, sim, eles podem ser solicitados pela internet. Aqueles segurados que têm perícia médica, o INSS está fazendo antecipação de um salário mínimo para esses segurados, né. É claro que é somente durante o período aí do seu atestado médico. Então, assim, estão, sim, fazendo esses pagamentos para que isso aconteça sem prejudicar aí o segurado que está ali aguardando a perícia médica. Ainda bem, né, Mariana, porque tem coisa que não tem jeito de ser pela internet, né. Realmente, a pessoa tem que estar presente lá. É, não são todos os serviços, né. E, Gi, eu queria saber do Willian o seguinte, tinha muita gente com problema no site. Muita gente não estava conseguindo agendar perícia, por exemplo, no site. Aí a gente foi lá, conversou com o Willian, enfim, fizemos uma reportagem sobre isso, disseram que iam organizar essa questão do site. Tem a central deles também, se não me engano, é o 135, para que a pessoa possa solicitar esse serviço também. Está normalizado agora o que está sendo oferecido pelo site, pelo telefone, as pessoas estão conseguindo marcar, agendar? É, o agendamento, ele está suspenso, não consegue fazer o agendamento. O que o segurado consegue no site é fazer o requerimento do benefício. Ele deve, sim, fazer esse requerimento. Perícia, então, que não está sendo feita? Não está sendo feita, mas o requerimento ele consegue fazer. Até ele precisa fazer esse requerimento para garantir a data da entrada desse benefício. Que quando do retorno do atendimento, o segurado vai ser submetido à perícia médica e receber esse benefício aí durante o período que ele ficou afastado. Mas a pessoa não vai perder o benefício porque ela não vai passar pela perícia, então? Não, não, não vai perder. O benefício vai ficar sobrestado e o INSS vai fazer antecipação de um salário mínimo. Em momento posterior, quando esse benefício for concedido, vai ser descontado esse valor que ele recebeu desse salário durante o período que ele recebeu esse benefício e pagado a diferença aí com relação ao benefício de auxílio-doença. Ô, William, e já está certa essa volta a partir de julho, a partir do dia 13 de julho, que é a previsão inicial? Ou ainda vai depender de alguns fatores daqui até lá? Tudo que se relaciona com Covid, a gente pode esperar surpresa, é claro, né? Mas assim, nós já estamos preparados para a retomada do atendimento a partir do dia 10 de julho, de forma gradual, mas sim, vamos retomar a partir do dia 10.